No Estação Cultura dessa semana conheça a exposição Recortes do Acervo, fotografia preto e branco em cartaz no Marques. A mostra reúne a produção de 14 artistas que integram o acervo do museu. Confira também o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, de leitura de Luiz Gil e de música com Paulo Moreira. Estação Cultura, de segunda a sexta, 15 para uma da tarde ou no site da TVE. Obrigado.